Iuna recebendo nesta quinta-feira, 8 de julho, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo. Secretário, seja bem-vindo e quais os motivos aí dessa visita no município? Obrigado, em primeiro lugar, prazer estar falando com vocês. A gente está fazendo visitas aos municípios, então, ao longo desse ano já, e interrompido pela pandemia nos meses de março e abril, nós fizemos visita a vários municípios e hoje estamos aqui em Iuna. A gente vai se encontrar com o prefeito, com a secretária municipal, estamos visitando algumas escolas do Estado, então essa é a razão da nossa visita hoje. Secretário, sempre a gente questiona das autoridades do Estado a respeito da escola técnica aqui de Iuna, que já é uma novela já de longos anos, né? O que dizer a população, o senhor vai estar com o prefeito em pauta também a esse assunto? É verdade, a escola técnica, ela fica a cargo de uma outra secretaria, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, a SECTIDES. Apesar de ser uma escola, ela não está com a SEDU, o governo tem estado muito atento a esse assunto, há uma questão ali delicada em relação à construção dessa escola, mas todo o empenho do governador em acelerar esse processo, pra Iuna também ter essa escola técnica, que é muito importante. De todo modo, na nossa rede, nós temos o ensino técnico profissionalizante, seja na forma integrada ou concomitante, em várias unidades espalhadas pelo Estado, mas essa escola aqui, especificamente, ela fica a cargo da SECTIDES. O SEDU está trabalhando aí o novo ensino médio. Quais as principais mudanças, secretário, desse novo ensino médio? A reforma do ensino médio é uma reforma nacional, então não é uma particularidade do Espírito Santo, né? É bom dizer isso. Agora, claro, cada Estado pôde organizar o seu novo ensino médio da forma que foi mais conveniente pra cada rede. Basicamente, nós estamos falando de um novo ensino médio que vai ampliar a sua jornada, então o aluno fica mais tempo dentro da escola. Essa é uma primeira mudança fundamental. E a outra mudança importante a destacar é que há uma parte que é fixa, parecida com o que nós temos hoje, chama-se formação geral básica. Então são as disciplinas, como nós conhecemos. E tem uma parte que é flexível. Então são itinerários em que o aluno pode escolher fazer alguns deles na forma de aprofundamento daquilo que ele fez na formação geral básica e não escolher outros. Então há uma flexibilidade que hoje não existe. Hoje nós temos 13 disciplinas, o aluno entra e sai do ensino médio tendo que fazer todos esses componentes curriculares. Então tem a ampliação e ao mesmo tempo a flexibilização dentro de um desenho que cada rede estadual pôde estruturar da melhor maneira possível. E fizemos isso aqui no chamado novo ensino médio capixaba. A gente observa cada vez mais uma diferenciação grande entre as escolas estaduais no Espírito Santo e as escolas municipais. Como aproximar isso, já que o Estado conta com a estrutura hoje realmente fantástica, secretário? Se a gente estiver falando de rede física, nós estamos apoiando os municípios na construção de escolas, na reforma, na ampliação das suas unidades escolares porque nós sabemos exatamente das dificuldades de muitos municípios diria até da maioria dos municípios em fazer frente aos desafios que a rede física escolar impõe. Às vezes é preciso construir escolas, ampliá-las, mantê-las, reformá-las. Então isso custa realmente muito dinheiro e vários municípios não têm condições de sozinhos enfrentarem esse desafio. Por isso que o Estado lançou, tem em poucos dias, um edital de 200 milhões de reais no âmbito do Paz, o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo para que nós possamos apoiar os municípios capixabas nessa qualificação da rede física. Há várias ações ali no edital, mas essa é uma das mais importantes. Se estivermos falando de questões pedagógicas, propriamente ditas, aí também no âmbito do Paz nós temos apoiado muitos municípios, material estruturado, formação de professores, enfim, uma série de iniciativas para que a gente possa ter uma igualdade, nivelando sempre por cima, dentro da rede pública capixaba, seja ela estadual ou municipal. O senhor esteve participando ontem de um seminário promovido pelas agências da ONU aqui no Brasil sobre a reabertura das escolas. Seguro realmente essa reabertura, secretário? É o que eu disse ontem, a gente precisa conceituar essa ideia de segurança. É uma segurança dentro de uma pandemia. Precisamos entender isso, a pandemia não passou e, portanto, uma vez que ela durou muito mais, inclusive, do que a gente já imaginava no ano passado, a volta pressupõe pensar como fazer esse retorno com segurança. Então, não é afastando a pandemia, porque ela não vai passar por enquanto. Essa volta precisa, para estabelecer um retorno seguro, pensar em protocolos, em formas eficazes de monitoramento, em vacinação de profissionais da educação e tudo aquilo que nós aqui no Espírito Santo, felizmente, sobre a liderança do governador Casagrande, já conseguimos fazer. É bom lembrar que o Espírito Santo é pioneiro em todos esses pontos que eu mencionei. Nós fomos um dos poucos estados que reabrimos as escolas do ano passado, um dos poucos estados que já completou a primeira dose de vacinação de profissionais da educação. Nem no plano nacional isso começou ainda, nós já concluímos. Nós estabelecemos um protocolo em meados do ano passado, criamos um sistema de monitoramento dos casos que aconteceram nas escolas, fossem de funcionários, terceirizados, servidores da educação ou de alunos. Então, nós temos tido realmente uma atuação muito singular para o bem, destacada nesse assunto. Esteve reunido na escola Henrique Coutinho, com o diretor Mário Gomes e também com a presença de alguns alunos. Essa proximidade é importante também, secretário? É fundamental, porque quando a gente é um gestor do município, a proximidade com a escola é mais imediata, até pelo tamanho do município. Agora o gestor da rede estadual, ele fica via de regra afastado da escola. E aí a gente fica ali, meio que ilhado, na unidade central da Secretaria de Educação. Essa ida à escola e permanentemente nos lembrarmos de para quem a gente trabalha, qual é a realidade que é afetada por uma medida, uma decisão que a gente toma em uma sala de reuniões, e que tem um alcance em um território grande como o Espírito Santo, isso é fundamental. Além da escuta, o que chega para a gente na secretaria, às vezes chega depois de passar por muitas pessoas. Quando a gente vai à escola, nós escutamos diretamente o diretor, o professor, o estudante. Então, essa escuta, olhar a situação das escolas, ter a sensibilidade permanentemente aguçada para aquilo que nós estamos fazendo, isso é tudo parte dessas visitas. Inaugurada recentemente as novas instalações da Escola Santíssima Trindade. O que dizer aí, diretores e alunos desse educandário, que ficou realmente belíssimo? Ficou linda a escola. Eu fui na escola durante as obras, não pude ir na inauguração, porque estava fora do Estado naquele dia. Recentemente entregamos a escola, o governador esteve aqui na cidade. Mas foi uma escola que foi transformada, e esse é o nosso objetivo, pegar as escolas e realmente transformá-las. Há várias escolas que precisam passar por esse processo, outras já têm uma boa rede física, precisam apenas de manutenção, de pequenos reparos, e a gente está muito atento a isso. O governador tem feito, tem conduzido um programa dedicado à rede física escolar que não tem precedentes na história capixaba. A gente, ao longo desse governo, entre obras entregues, licitadas, projetadas, estamos com um programa de 600 milhões de reais. Tem mais de 300 obras acontecendo ou em via de acontecer no Estado do Espírito Santo. e eu estou falando só da rede estadual, para não mencionar as obras que nós vamos apoiar no âmbito do PAES, nas redes municipais, no edital que eu já citei de 200 milhões lançado recentemente. Então, tem obra para tudo quanto é lado, e o governo do Estado presente em todas elas, seja na sua rede, seja apoiando as redes municipais. Secretário, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela atenção aqui para conosco. Eu que agradeço, sempre um prazer, um grande abraço a todos. Obrigado.